o salve rapaziada que digão game estão trazendo esse vídeo aí ó vai ser postado na sexta-feira a meta de like é 30 likes e vamos lá fazer uma corredinha aqui fazer essa daqui ó vamos ver se tem no brasil aí tem uma daqui que tá bloqueada ainda que eu tô começando a jogar esse jogo tem pouco tempo não tem muito tempo vamos pegar isso aqui não aqui vamos pegar de manhã escolher meu carro aqui ó tem um esse aqui ó muito bom o toyota o volkswagen golfe gti vamos de golfe vamos de golfe galera golfe bom branco transmissão automática isso aí ó vamos fazer essa corrida de golfe depois eu passo com outro carro mais veloz vamos aí ó dá o giga bater meta de 30 likes nesse vídeo eu trago mais mais vídeo ou posso ter uma live de jogo esse aqui é o grande turismo e para quem gosta de corrida tá aí é um bom excelente jogo um ótimo jogo de corrida vamos lá vamos lá ah o golfe de terá algum fogão vamos ver se o golfe vai ó olha o violino mano olha que da hora mesmo ó o golfe mano o golfe Eita porra, mano. O golpe passou por todo mundo, mano. O golpe saiu disparado, gente. A câmera direita aí. Esse é o golpe, mano. Olha o golpe. Vai deixar de vir pra trás, filho. Bati, 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 bati. Perdi o controle, gente. Perdi o controle. Paz, paz, paz. Paz, 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 paz. O golpe está aí disparadinho. Está em parte a marca aqui, então. O golpe está aí disparada, gente. O golpe está aí, tanto disparada aqui. O bicho pegou. Olha isso, mano. Caga na minha copa. Perdi o controle do golpe. O cara está me perdoando o controle, gente. Olha o Melvino. Da hora, mano. Tem uma pista de aeroporto, ó. A minha bike firma. Terceira volta. Tem mais duas voltas. A minha zona, a volta. Está me ouvindo. A minha zona, a minha zona, a minha zona, a minha zona... E o carro vai, que vai, gente. Eu vou lá, que eu passeio, que eu vou aqui, mano. O carro vai, que vai. A CIDADE NO BRASIL 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 Abertura Abertura Pesa Pra fazer Abertura 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 Olha o ultimo colocado, não vai fazer o ultimo colocado O ultimo colocado é tão rápido que não vai fazer o ultimo colocado O ultimo colocado é o ultimo colocado e ele vibrou todo mundo Ah, perdi! Eu brinquei ali, mano, eu brinquei ali Vou tentar recuperar agora a primeira posição Vai ter uma briga, uma briga sem aqui Aí passou o Rio Grande brigando Passei, 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 passei Perante uma volta, perante uma volta Vou ficar em uma cidade de novo Vacilei de novo Vacilei, vacilei, vacilei Mas já fica fácil, como é que será Última volta, aí também na última volta Vai, 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 vai E é isso aí, deixa eu deixar um like aí Espero que tenham gostado desse vídeo E vai ter mais Não vou ganhar o carro diário não Ok, ok, ok E aí Eu quero estenção A CIDADE NO BRASIL